Não, vira isso aqui, compras internacionais de 50 dólar, entenda o que muda caso o fim da isenção seja aprovado. Ai, meus blusinhas, fechou o pau no grupo, meus queridos. Joguei a notícia e saí correndo, né? Tio Carlinhos já mandou assim, olha o Zeca, parece que se tu comprar naquele cartão faz o L, tem desconto. Sabe como é 50 em número romano, Zeca? Meu, mas esse entizica, né, cara? E o Zeca já dele no meio. É, só se fizer o L de leitura, né, porque pelo jeito tu não viu que quem aprovou isso aí foi os teus deputados. Oh, é assim que eu gosto? Ah, tia Célia, assim, alguém sabe se do Paraguai muda alguma coisa? Porque a Neuza vai trazer perfume pra mim esse mês. Até a Jaqueline tá reclamando, meu Deus, não sei porquê, porque aquela lá coloca mil coisas no carrinho da Shine. Parece que vai desembarcar um container só pra ela ali, tá, Jair? Não compra merda nenhuma. Tia Sandra, tia Sandra. É, o que é que eu quero saber disso aí? Comprei um vestido uma vez e não deu certo? Brava, né, cara? Brava? Porque uma vez ela comprou um vestidinho pra ela. Mê, chegou quem disse que serve. Tá usando lá no botijão da casa de praia. E a Luzia, assim, ó, só pra vocês saberem, minha brusinha continua o mesmo preço, tá? Ah, Zé Doido, tão tudo virado no curisco. E vocês, o que acharam disso aí? O que acharam? Comenta aqui pra mim, hã?